O Zimar Fernandes Coelho, de 17 anos, foi vítima de afogamento após salvar uma jovem que estava se afogando no rio Pirarara, em Cacoal. O rapaz estava caminhando com a namorada nas proximidades do rio, quando ouviu alguns gritos de socorro. Ao verificar o que estava acontecendo, Oziel se deparou com uma moça se afogando. De pronto, ele pulou no rio na tentativa de salvar a jovem. De fato, ele conseguiu, mas infelizmente não teve a mesma sorte. Exausto, ele acabou se afogando e afundando nas águas escuras. O corpo de bombeiros foi acionado e Oziel foi encontrado já sem vida. Os trabalhos de resgate, segundo os mergulhadores do corpo de bombeiros, duraram cerca de 40 minutos. A ação do jovem comoveu a comunidade cacoalense.